Há 80 anos transformando vidas por meio da educação, a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, Senec, segue os ideais do seu fundador, professor Felipe Tiago Gomes, proporcionando uma educação de qualidade a todos os brasileiros, independentemente de sua condição social. Ao longo de oito décadas, a Senec se consolidou como referência no campo educacional, promovendo o desenvolvimento intelectual, pessoal e profissional de milhares de estudantes. O colégio foi muito importante na minha vida. A gente tem boas lembranças dos colegas, dos professores, grandes profissionais que eram. Ver hoje esse grande colégio que se tornou maravilhoso é muito gratificante. Sempre à frente de seu tempo, a Rede Senec acompanha as mudanças e as inovações tecnológicas para proporcionar uma educação atualizada e alinhada com as demandas do século XXI. Por meio de uma metodologia de ensino diferenciada, associada a uma equipe de professores especializados, A Senec, há 80 anos, contribui com a formação de profissionais de sucesso em diversas áreas. Hoje em dia eu percebo tanto que a educação na minha vida foi importante. Quando a gente entra na escola, no colégio, a gente começa do zero. Então, nos moldar, aprender a cada dia é muito importante. Então, a educação na minha vida faz total diferença e fez total diferença para que eu consiga chegar onde consegui chegar como pessoa e como profissional. Eu estou aqui na escola há 48 anos, é muito tempo, vi muita gente passar. O sentimento grandioso que fica é você saber que você fez parte de um pedacinho do sonho deles. Além do compromisso com a educação, nossas mais de 70 escolas e 14 instituições de ensino superior sempre valorizaram o aspecto social, promovendo projetos de responsabilidade social e envolvendo-se ativamente com as comunidades senescistas. E assim, ao longo dos seus 80 anos, a Senec tem se reinventado, aprendendo com cada desafio e valorizando cada conquista, seguindo com a missão de transformar vidas por meio da educação. Hoje, com muito orgulho, exerço a presidência nacional da Campanha Nacional da Escola da Comunidade. Como a Senec foi importante na vida de tantos e como hoje nós estamos podendo oportunizar e continuar a dar condição para as pessoas mudarem a sua vida através do conhecimento e da condição de terem uma vida melhor. Eu quero aqui agradecer a oportunidade de poder ajudar alguém, de poder estar dando as mãos a alguém que nem sabe quem é, mas poder estar se transformando. A cada formatura, a cada sorriso de realização, a Senec reafirma sua missão de desenvolver conhecimento para a vida. São mais de 20 mil estudantes formados a cada ano, desde a educação infantil até o ensino superior. Sabemos que os primeiros passos são fundamentais e é com muito orgulho que caminhamos lado a lado, proporcionando um alicerce sólido para um futuro brilhante em todas as etapas da educação. Reafirmamos aqui a nossa gratidão às milhares de famílias Senecistas que nos apoiam e confiam a nós a formação de seus filhos. Assim como os docentes e as equipes pedagógicas e administrativas de nossas unidades, bem como aos nossos parceiros, que, dia após dia, nos ajudam a construir uma educação de qualidade. O nosso compromisso com a formação humana vai muito além das salas de aula. É uma paixão que nos move, uma luz que nos guia. Acreditamos no poder transformador da educação e seguimos, há 80 anos, transformando caminhos, despertando talentos e construindo um futuro melhor por meio do conhecimento. Que a luz que a escola irradia continue a iluminar caminhos, inspirando e transformando vidas. Juntos, seguiremos construindo uma educação de excelência, compartilhando conhecimento e inspirando gerações. Parabéns, Senec, pelos seus 80 anos! Senec, há 80 anos, fazendo a educação do futuro.